Opa, e aí, tudo bem? Estamos entrando no ar aqui na TV São Caetano e também na webtv.com.br. Eu sou o Marco Savoy. Este aqui é o programa Sem Limites de todas as tardes. Nós estamos aqui. Todas as tardes, essa bagaça está no ar aqui na TV SC. Tudo bem com você? Você pode participar comigo. Os modos aí de participação estão passando aí na sua tela. WhatsApp ou então através do Facebook. Colabore, participe, dê a sua opinião, tá ok? É isso aí. Contando com a presença aqui sempre da turma do escurinho. Temos lá o Jota Juninho, o Ceará, doutor Quirino. Quem é o filé de grilo? Ô, Jota, o que fizeram nesse seu cabelo aí, mano? Parabéns, hein? Ficou legal, hein? Caraca. Cabeleireiro, três irmãos. Um segura, um corte e um dá risada. Eba! É isso aí. E também tem o Vinícius ali, o nosso filé de grilo. Aqui coordenando o estúdio. Ela que promete ir para a praia neste feriadão. Mas nós vamos fazer esforço aqui para que ela não vá para a praia. No final vai ter dancinha da chuva! Dança da chuva aqui, loira. Hoje Letícia Pacoli está aqui assistindo. Obrigado, Leto, pela audiência. A Nalila já vai. Temos também aqui a Bia Pasquim. Temos a Camila Luz, nossa coordenadora de produção. Todos nós aqui sob o comando do... Ó, a Camila é essa aí, né? A Camilinha Luz. E todos nós aqui sob o comando do jornalista Gustavo Baiano, nosso diretor-geral. Tudo bem com vocês? Ó, daqui a pouquinho a gente vai falar uma ocorrência aqui que a Romo da Guarda Municipal, sob o comando do comandante Douglas, né? Já trombou com mais uma ocorrência aí. Já trincou a ocorrência também. Daqui a pouco a gente esclarece para você. Já está aqui no meu telão. Tá bom? Joia! Ó, minha gente, é o seguinte. A primeira informação que a gente tem aqui é uma informação legal, viu, doutor Quirino? Uma informação legal. Sabe por quê? A Sabesp apresentou dados do mês de setembro que mostram que a adesão de clientes que reduziram o consumo de água através do programa de bônus atingiu 81% das pessoas, né? 81% das pessoas. De acordo com a Sabesp... É, ó, opa, tá bravo! Tá bravo! Ó, uma semaninha que a gente não fez a dança da chuva, que não choveu, ó, o Cantareira lá já caiu já de novo, né, Brenda? Já caiu de novo. Então, meu amigo, nós precisamos estar sempre fazendo a dancinha da chuva aqui. Ó, de acordo com a Sabesp, essa redução no gasto de água no mês de setembro fez com que a companhia deixasse de retirar aproximadamente 6.300 litros de água por segundo! Por segundo! Então, no tempo que eu tô falando aqui já tinha sido retirado uns 300 mil litros aí, né? Ou daí, um milhão de litros, entendeu? É, mesmo... Ó, mesmo pro número 2 aí, vai na manha, hein, meu amigo? Vai na manha! É, é, ó! Quando você toma banho, né? Bom, o Ceará não tem como que o Ceará não toma banho, né? Mas quando você toma banho, ó, pega aquele balde lá, né, com água, tal, deixa ali, né, pra você, pumba, depois jogar na descarga aí, que você economiza, né? A Sabesp também agradece, e a sua conta, e o seu bolso também agradece. Não, esse aí não precisa. Ah, não sei, que for meio assim, é. Aí já, aí vou te falar, aí já foi dó, assim, hein? Aí não foi fácil, não, né? Então, agora, eu tenho uma tese, tese savoiana, pra essa notícia que nós, é, nós vemos agora aqui. Certo? Que eu acabei de... É, tese savoiana, a Sabesp falando que caiu o consumo, mas não é que caiu que as pessoas economizaram, é que tá caro pra caramba, meu amigo, a água, entendeu? Que nem luz, meu. Luz é o seguinte, ó, duvido, ô, Brenda, que sua mãe não faça isso, ó. Vai assim, ó, tem uma luz acesa, Brenda, apaga essa luz! Não é assim? É? É? A dona Mineu não fala assim? É, eu tô falando, velho! Apaga a luz! Tô falando, Camila, apaga a luz! Essa não dá! Essa não dá, porque ela já tem luz própria! Ei, Camilinha, hein? Então, você tá entendendo? Então, hoje, o povão tá tudo nessa, meu amigo, nessa de economia mesmo! De economia, brother! E tem que economizar, porque, ó, ainda a água, ainda a água, é um serviço barato ainda! É um serviço barato! Em outros países, por exemplo, Israel, caríssima água! Caríssimo! Quem foi pra lá, em turismo, tal, qualquer coisa, vai comprar uma garrafinha com água lá, é uma nota, não é não, Brenda? É uma nota! Uma nota! Você pensa que é que nem aqui? É compra, você toma só metade, joga fora, meu amigo, lá os caras preservam, preservam, porque é muito difícil a água lá! E aqui vai chegar também nesse ponto da água ser muito mais cara que é hoje, tá? Mas, de todo modo, parabéns, continue economizando, tá bom? Por falar em água, por falar em água, gostoso de uma piscina, hein? Nossa, eu coloco o meu fio dental vermelho, com bolinhas rosas, nossa, aquilo fica show, né? Você vai cantar uma piscina, hein? Nesse tempo, agora, hein, Loira? Ai, que delícia, bacana pra caramba! E a Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de São Caetano do Sul reabriu quatro piscinas públicas para uso da população associada aos clubes, né? É de forma gratuita, só que você tem que fazer lá a carteirinha, o exame médico, a gente já informou aqui quando ia abrir o dia do exame médico, tudo certinho. Ó, pra frequentar, é necessário apresentar o exame médico, dermatológico e a carteirinha do clube. As quatro piscinas reabertas funcionam de terça a domingo, das oito às cinco da tarde. Lá na breve, no Gisela, também no Santa Maria, lá na rua Cavalheiro Ernesto Juliano, tá bom? No bairro Olímpico, tá joia? Então são três locais para você ir lá, né? Molhar seu corpinho e exibir o seu físico. Eu, toda vez que eu vou nesses lugares, é aterrorizador, viu? É? É, assim, eu chego e apavoro, Let's, é assim, eu chego e apavoro porque vocês podem prestar atenção nessa câmera aqui, o corpinho, né? Em forma de rolha. É isso aí. Boa, então é isso aí. Você pode falar com a gente através dos meios que vão passando aí na sua tela. Tem o WhatsApp e também tem o Facebook para comunicações mais demoradas, tá bom? Joia? Então é isso aí. Será? Isso, isso. Manda um recado aí para nós, é 24 horas no ar essas bagaças aí para você falar com a gente aqui, tá bom? Obrigado pela sua participação, obrigado pela participação aí, né, dos pais, mandando a foto e vídeos aí da molecada, né, a direção aqui da TVSC, da Web TV São Caetano, agradece muito, muito, bacana. Vem comigo aqui, ô, querido, vem aqui, dois, informa o comandante Douglas, comandante da GCM de São Caetano do Sul. dois indivíduos foram abordados em uma moto que tinha a placa alterada, os dois foram autuados e a moto apreendida, essa ocorrência com os feitos aí da Romo, né, a Romo é aquela viatura grandona, todo lado, graças a Deus, graças a Deus. Fala o bairro aí, ô, Brenda, vê o bairro aí pra gente, pra gente falar o bairro. A ocorrência foi, é, na manhã e madrugada desta última sexta-feira, tá bom? Jóia? Então, parabéns à guarda, a gente só vai falar o bairro, os caras, na Guido Aliberto, tá bom? Foi na avenida Guido Aliberto, é ali, né, os caras vão já, né, tenta vir pra São Caetano pra dar uma caidinha lá, porque pela Guido Aliberto é fácil cair pra São Paulo, né, certo? Só que encontraram com o pessoal da Romo, da GCM de São Caetano pela frente, e aí não tem acordo e tem sim cadeia, parabéns, comandante Douglas, por instruir bem aí os seus subordinados. Polícia pra todo lado, né? Polícia, graças a Deus, é isso aí. Então é isso. Ó, minha gente, é o seguinte, tem curso aí, a gente já falou disso aqui várias vezes, tem curso aí, uma reorganização, como que é? O nome é bonito, Tucano dá um nome bonito pras bagaça, né? Como que é lá, ô filha da educadora? Reestruturação. Reestruturação educacional no Estado de São Paulo, olha que bonito, né? Certo? A bagaça, até que não é ruim, eu estive lendo, a bagaça, até que não é ruim, e seria excelente para os educadores, como é o caso aqui da mãe da Brenda, e você aí que está nos vendo nesse momento. Seria excelente. Só que é assim, ó, o governo do Estado de São Paulo, né, do alto da sua arrogância e prepotência do picolé de chuchu, né, não comunicou bem isso aí. Não comunicou, porque é assim, ó, hoje, governador, governador, vem aqui, eu vou ensinar para o senhor, vou ensinar, eu sou mais velho, eu posso ensinar. Governador, é assim, ó, quando vai se tomar uma atitude, no caso da educação, tem que falar com o meio escolar, tem que falar com os pais de aluno, com a associação de pais e mestres, com os educadores, com os diretores de escolas, até com os funcionários das escolas, governador. Tem que explicar certinho, e depois disso, fazer um montão de audiências públicas, e depois disso, também falar com os deputados, falar com as autoridades do Estado de São Paulo. O senhor governador é apenas uma pessoa eleita pelo povo de São Paulo, né? O projeto da, como que é uma bagaça? Reestruturação educacional no Estado de São Paulo, não é ruim, não é ruim, só que foi, é, tem que ter essas coisas, só que foi mal comunicado, né, mal engendrado pela secretaria, né, do senhor Ronald, Forwald, olha, é, é alemão, Forwald, né, então, não pode ser assim, hoje, ninguém suporta a coisa, goela abaixo, entendeu? Agora, seria legal por quê? Porque assim, ó, os pequenininhos, iriam ficar numa escola, os médios, numa outra escola, os maiorzinhos, na outra escola, os grandões, na outra escola, com um monte de fuzil, não, tô brincando, os grandões não é assim, né, entendeu como que é? Então, cada um ia ficar no seu lugar, agora, pra gente ir pro intervalo, e se eu tenho dois filhos, né, um pirulão e o pirulinho, é, certo? E eles estudam na mesma escola, perto da minha casa, né, a um quilômetro, dois da minha casa, e agora, como que a gente faz? O pirulão vai pra uma escola, o pirulinho fica ali, é, quem que vai, é, levar o pirulinho pra escola, se era o pirulão que levava, hã? Então, explica isso aí, governador, tá? Eu já volto falando que os deputados, agora, tão arregando, e tão apoiando, vai lá, Ceara, roda aí, roda aí, ô Dudu, Dudu, roda. E aí Planeta precisa do Greenpeace O Greenpeace precisa de você Junte-se a nós Pra você que gosta de cultura E entretenimento Eu sou o Daniel Éboli E estou aqui Todas as quartas-feiras Às 18h30 Forno Cultural Na TVSC A TV de São Caetano As formas de comunicação mudaram Porém a necessidade das pessoas Serem ouvidas Continua igual A TV de São Caetano Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém Valorizar a vida, é isso que o CVV faz Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional Para um bom cafezinho, tem hora Para um bom papo, também Acompanhado do que é destaque na política e na economia Em São Caetano e no ABC Venha tomar um café com fatos com a gente e com nossos convidados Acompanhado do que é destaque na política e na economia Sabe onde a Mari Leone estava hoje? Lá na Paulista fazendo manifestação Conta esse negócio do fechamento de escolas aí Que dizem que iria fechar E estou fechando aquele tradicional colégio de Santo André Como está o nome daquele colégio Gandão lá? América Brasiliense Obrigado por ter me lembrado, Brenda Ó, sinceramente, ó Faço minhas as palavras do Anderson, né? Uso as palavras do Anderson Afonso Falou hoje na Rádio ABC isso, né, meu? Que ele não acredita que feche um colégio daquele, meu? Né? Ó, é assim Só se o Alckmin tiver com a mesma cabeça de vento da Dilma, né, meu? Que, ó, vou te falar, viu, meu amigo? E aí, esse negócio das escolas aí, ó Os deputados da região estão dando um arrego aí, viu? Viu, será? Viu, ó, meu amigo Filé de Grilo? Ó, Dudu Ó o Filé de Grilo Aparece aí, ó, Dona Ângelo É... É, não De frente ou de lado é a mesma coisa Filé de Grilo, né, cara? Caramba, hein? Ai, vem, Dono Como que é o nome da sua mãe, Filé de Grilo? Valéria Ô, Valéria, ó Ele está aqui trabalhando Ele não está fumando maconha, não Tá? Ele está aqui, ó Que é bonita Ela continua com essa cor de havaiana Isso É... Não, ele é uma pessoa do bem, né, o Vinícius, né? É isso Então é isso aí Bacana, Vinícius Seja bem-vindo, Palmeiras Uhul Deputados estaduais da região do ABC Já articulam para evitar Olha como os caras são oportunistas, né, meu? Aí Arrego aí, cara Aí, fala a verdade, turma Ó, vocês arregaram, hein? Hein, senhora? Os caras... Ei, ei, doutor Que... Os caras arregaram, hein? Hein? Vocês arregaram, ó É... Os caras estão se articulando Para evitar que as 17 escolas do ABC Que foram anunciadas aí, né? Foi anunciada pela PESP O governo do estado não falou nada ainda, né? Aliás, né? Esse pessoal fica só em cima do muro, né? Certo? Não falaram nada E aí, ó Apenas, ó Apenas, é... O parlamentar Orlando Morando Saiu na defesa da proposta Do governo do estado Sabe por quê? Porque Orlando Morando é tucano Né? Só faltar ele falar Não, isso aqui é uma Bósnia Aí não dá, né? É... Falei Bósnia Fica na sua Falei Bósnia Tá? Juro Tá bom? Então, ó Nós estamos acompanhando Assim, ó Legalzinho Isso pra estar informando Todas as tardes pra você Tá bom? Joia? Daqui a pouquinho Tem a dança da chuva Daqui... Vem aqui, ó Dudu Daqui a pouquinho Tem a dança da chuva Pra gente... Nós não vamos viajar Nós somos tudo Uma cabada de pobre Né? Eu O Ceará O Dudu Né? O Filé de Grilo Nós não temos onde cair morto Né, turma? Nós não temos onde cair morto Né? Então, o que que... É... É nessa base Né? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos querer Querer colocar água no chope De quem vai viajar E que tem grana pra ir viajar Então, nós vamos fazer a dança da chuva Pra chover E... Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Daqui a pouco Daqui a pouco Que é pra pegar bem mesmo Pra pegar bem mesmo Tá bom? Olha que bacana, minha gente Ó, os juros Do cheque especial Olha, mas é uma beleza Né? O cheque especial Cheque especial É a coisa que o banco Mais gosta de fazer Com você Né? O banco gosta de fazer Muita coisa com você Né? O banco Ele gosta de fazer Olha, se eu pudesse falar Hein, Zara? Ei? Se eu pudesse falar Faz o que o banco Gosta de fazer com você Que eles gostam de vender seguro Eles gostam de vender previdência Eles gostam de Cobrar um monte de tarifa No Bradesco Foge do Bradesco Hein? O Bradesco cobra uma tarifa Desgraçada Foge Foge E agora Ó, o cheque especial Né? Chegando A... Que a taxa média Ó, média A taxa média 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 Eu falei média Média Tio Fica na sua Ó, quer tirar do ar Esse programa aqui Já é uma bagaça Isso aqui Ó, e a partir desta Terça-feira Né? Já é ruim uma bagaça dessa Você imagina mais Três reprises Ah, da minha A vida de jornalista É crué É uma coisa impressionante É crué Não é fácil Não é fácil Ó, então Tá em média 12,28% Aí Eu vou pedir pra Brenda Que é uma pessoa muito brendada Né? Pra ela ir em qualquer banco E me achar A 12,28% A taxa de juros Do cheque especial Por mês Se você achar Brenda Minha querida Né? Rosadinha Produtora Eu faço Esse programa aqui Com o meu Fio dental Que eu vou Nas piscinas Por aí Tá bom? Ai que susto Faço 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 Eu não sei onde Eu vou colocar O retorno aqui Do microfone Mas eu faço Eu faço Entendeu? Porque não acha Ó, o cheque especial O juros do cheque especial Ele tá ali na média Do cartão de crédito Perto dos 400% Então fuja disso, cara Fuja Desapareça disso Agora Uma coisa que você Não pode desaparecer É o seguinte Ó, vem aqui Ó As prefeituras Todas Né? Estão assim Ó, vendendo almoço Pra comprar janta Certo? Tá dose Porque é o seguinte O governo federal Faliu Né? Faliu Não tem Não repassa dinheiro De mais nada Do PAC Do POC Do PLUC PLAC PLUC Jum Lá Já era Já era Já explodiu Não tem dinheiro Pra ninguém E as prefeituras Não estão tendo Repasse Do fundo Dos municípios Nada Tá uma Tá uma droga Tá isso Tá isso aí mesmo Certo? Então As prefeituras Estão aprovando Projetos Em que Você que tem Dívida aí Do IPTU Dívidas com os municípios Você pode renegociar E uma boa opção Eu conversei com um advogado Especializado em Tributos Uma boa opção É A renegociação Da sua dívida Com a prefeitura De São Caetano Numa boa mesmo Ó Que é assim ó Nesse momento atual Com a taxa Selic Lá em cima Diz que é uma boa Né? Esse Meu Consultor aí Tributário Diz que é uma boa Você ir Né? Por quê? Os juros Caem Ou são zerados O débito seu é parcelado E você fica numa boa Por quê? Agora Você que deve Tanto para o município Quanto para o estado E quanto para a união Seu nome vai para o clube Né? Né? Para o SCPC E também para outros registros Aí Além de cartório de protesto Tá bom? Então Você que tem interesse aí De São Caetano Vá Vá firme aí Vai lá no Atende Fácil Que você Vai ter Ou então na prefeitura Que você Tem mais informações E a prefeitura de Santo André Também Tá tentando aí Ó Por quê? Deixa eu ver Qual Em qual tá aqui Ó O Brenda Da prefeitura Quanto tempo nós temos aí Que nós temos que ir embora Daqui a pouquinho Nós vamos embora Tá? Ó O Deixa eu ver aqui De Santo André Eu quero falar de Santo André Porque Santo André Ó A única pessoa Que tem grana lá É o sobrenome do prefeito Porque meu Chegou assim ó Tá? Tá? É assim e tal Eles querem vender qualquer coisa Se você passar lá Que a paz do prefeito Tá vendendo algum secretário lá Pra pagar as coisas lá Entendeu? Não repassou As emendas de vereadores Pras entidades beneficentes do município Não repassou Tá ruim a situação de Santo André E aí ó O prefeito Carlos Grana É Estima gerir 3 bilhões e 38 milhões de reais Entre receitas diretas E indiretas Durante o exercício orçamentário De 2016 É uma previsão É uma previsão Mas vai ser muito difícil Viu? Vai ser muito difícil Prefeito Tem que cortar muito 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 gasto aí Da prefeitura Viu? Tem que cortar muito Né? E também tem o recrefe lá Que foi aprovado na última quarta e quinta-feiras Na Câmara Municipal Na Câmara Municipal Pra renegociar a dívida Em todas as prefeituras Tá renegociando dívida Tá? Ó Rapidinho aqui ó É assim ó Essa aqui ó Essa aqui ó Do número de estupros É uma boa notícia Mas ainda é muito Muito Tá distante do que é bom Que o número de estupros caiu Né? No Brasil Mas ainda tem muito Se tivesse a pena de morte Ou então cortar o bingolim do cara fora Né? Parava com isso Não é não? E a boa notícia Pra gente fazer a dancinha da chuva Embora É que a CTN-Bio Que é a entidade O órgão governamental Autorizado a avaliar biologicamente as vacinas E autorizar Aprovou a liberação comercial Ali na CTN-Bio Da vacina contra a dengue Da Sanof Paster Certo? Que é uma das empresas que está pesquisando Tá bom? Então tem outros passos Agora tal Pra frente Mas um dos passos já foi Quem sabe O ano que vem Né? A gente já tem aí A vacina contra a dengue Ela tem que ser aplicada Em três Três estágios A cada seis meses Uma dose Tá bom? Então é isso aí A gente fala mais sobre isso E os programas aqui da Casa Saúde em Dia Muito provavelmente vai abordar isso Vamos lá! Vamos lá, Ceará! Pss, pss, pss Comigo Porque aí Eu quero o SUV A final de semana Nossa, você imagina o que tem de gente me xingando agora É Boa, boa Tá aí então Nossos votos De um bom feriado Roda Se Deus quiser A gente volta aqui Até mais pra você Valeu Tchau, gente Valeu Bom feriado Tchau, tchau, tchau